Olá a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruir o Vestibular do Enem 2018, questão 153 da Prova Amarela, que sempre é usada como a base das nossas aulas aqui, que diz o seguinte. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter as suas bagagens em uma das cinco máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Em um dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes na fila estão representados em um painel como mostrado na figura. Então, por exemplo, na máquina 1, está demorando 35 segundos por pessoa para cinco pessoas e assim por diante, beleza? O passageiro, ao chegar na sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina. Olha, esse é o tipo da questão que na matemática fica lindo, né? Se você ficar mudando de fila, a sua fila é sempre pior, que também é algo que é explicado pela lei de Murphy, né? Mas vamos lá, levando em consideração os parâmetros colocados aí. Na máquina 1, 35 segundos por pessoa e para cada cinco pessoas. Máquina 2, 25 segundos para cada pessoa e tendo seis pessoas. Na máquina 3, 22 e 7. Na máquina 4, 40 e 4. Na máquina 5, 20 e 8. Ou seja, basta você multiplicar, né? Vamos lá, 35 vezes 5, né? 5 vezes 5, 25. Vai 2, 15 mais 2, 175. 25 vezes 6, 30. Vai 3, 12, 150. 22 vezes 7. Eu vou fazer essa conta de uma maneira diferente, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. 2 vezes 11, vezes 7. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 11, um para um lado, 4 para o outro e a soma no meio. 40 vezes 4 é 160. 8 vezes 20 também é 160. Qual vai ser a mais rápida? A máquina 2. Então, a máquina 2 é a mais rápida. Deve ser a letra B. Tá aqui, realmente letra B. Você tem que tomar cuidado, porque nada impede da banca botar 1, 2, 3, 4, 5, assim, de trás para frente, ou em qualquer ordem, para fazer uma espécie de psicotécnico. O Enem não é muito de fazer isso não, tá? Mas já havia acontecido até no Enem. Então, vai lá, marca Lera e B. de Beatles e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, é uma questãozinha tranquila, mas uma daquelas que a gente vive falando. Se você fez um bom ensino fundamental, a sua chance de se dar bem no Enem é bem razoável. Então, é só os pedidos finais aí de você deixar like, compartilhar com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.